Linha amarela é essa aqui. Linha amarela. E eu vou mais fazer um vídeo aqui pra levar pra mostrar mesmo. Linha amarela aqui, ó. Indo pra Barra. É. Aqui é o complexo alemão. Aqui já tá indo pro Fundão, que é a Universidade. Que aí junta com a linha vermelha. Essa comunidade aqui é o que? Aqui é... Linha Uma. Linha Uma. Agora onde tem a perifécula ali, ele é o alemão. Complexo. Complexo do alemão, eu falei. Complexo, né? É o do... Aqui tem o Morro do Alemão, né? Tem o Morro do Alemão logo em seguida. É, Morro do Adeus. Você mora aqui há quantos anos? Aqui desde que o prega. Tem uns seis anos que eu moro aqui. Eu moro lá na Penha. O Ozia foi também um dos primeiros. Sim. Mas ali é bom de morar esse prédio. É muito bom. Ah, é bom demais. Só a área de lazer. A área de lazer é boa, né? Agora os apartamentos são o mesmo tamanho, né? Não, tem de três quartos também. Ah, olha Neida, tem três quartos. Tem três quartos. Tem de três quartos. Os laterais são três quartos. E tem as coberturas, né? Olha Neida, aqui é o... Nova América. Nova América. O metrô... O metrô, o shopping Nova América. É. Veja para a menina? Nossa. Agora não. Eu disse ela que era depois. Ela tá esperando lá? Ela tá... Ela vai esperar lá no... Tá chegando cedo. Mais cedo. A gente ia chegar lá umas duas horas. A gente dá uma volta no shopping lá. A lotinha lá. É. Ali pra ela. É o Leão. Eu passo mais aqui para o Leão. É, eu passo. O aeroporto é esse caminho aqui que nós estamos fazendo. A gente veio... Do outro lado. Foi. A gente passou por aqui, digamos. Foi. É o caminho do aeroporto. Passou aquele aeroporto. Passou aquele aeroporto ali. Ele aeroporto. Passou o aeroporto. Passou o aeroporto. Passou o aeroporto. Ele é a primeira vez que vem no Rio. É. É. A ilha do governador, né? A ilha do governador. Passou a ilha do governador. Passou a ilha do governador. Eu dei bora até o... Só que ela... Ele vai... Vai pra outro... Ainda pra outro lugar. Vai pegar a Dutra ainda, né? É. É do lado. Mas aqui... Aqui amanhã tá entarpado, não tá? Amanhã ainda não. A gente indo pro centro pegar esse caminho, seu? Hã? A gente indo pro centro pegar isso aqui também. Pro centro eu vou... E desce bem ali. Pode. Agora o ônibus não passa por aqui. A gente pega ali. Ela vai por lá. Ela vai por ali. Olha lá o... O... O Cristo. O Cristo já entrou lá. Ela vai... Vou levar ela no Cristo. Aí tem que pegar ali perto do... 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 O metrô não vai ver nada. Não vai ver nada. É. Não vai ver nada. Olha a Copacabana. Aqui a Avenida Brasil descendo. Avenida Brasil. Aqui desce. Avenida Brasil. Tá vendo? Vamos passar por cima dela. Entendeu? Tem. Uma carona demais com guia. É amor, né? A gente tá mais graça. Só tá... É chique, né? A Avenida Brasil aí. A Avenida Brasil. Aí o senhor já abriu o restaurante hoje, né? Tá aberto. É porque hoje... Dia de hoje eu vou mais... Porque é feriado. Aí eu vou mais tarde um pouquinho. Ah. Vou só pra hora do almoço. O restaurante que ela trabalha o Mangá, ela... Eles têm... Isso aí é comida o quê? Típica? É comida típica. É carne assada. É frango. É rabada. Peijoada. É regional. É regional. Tem peixe. Tem salmão. Tem gente que bota macalhau. Tem gente que bota língua. Selfie serve, sir? É. Selfie serve. Mas o que vem de mesmo é o churrasco. Aqui são aquelas favelas. Aqui é... Maré. Maré. Várias favelas. Vila do João. Vila dos Pinheiros. É isso aqui que é o bicho. É o terrorista. É o terror aqui. É onde os carros param e o povo sai... Deixa os carros correndo. Sai correndo. O resto eu tenho. Terror. Pronto. Duplo de caixinha. Aí. Aqui vamos já sair da... Ó. Aqui pra Copacabana. Pra Niterói. Essa aqui ele... Já pega a linha vermelha. A linha vermelha. Descendo pra cá. Pra cá. Vai pro centro. Vai pro centro. Vai pro... Nós vamos fazer o retorno pra nós pegar ela. Ilha do Papa Jadão. Ilha do Papa Jadão. Ilha do Papa Jadão. É o aeroporto ali ó. Pra ali. É o aeroporto pra ali. Pra aquele lado de lá. Fala esquerdo. Aqui é... Tudo pra cá é cidade universitária. É a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro. É. Isso aqui tudo é área... Tá vendo ali ó. Ilha do Fundão. Ilha do Fundão é uma cidade... Né? É. Universitária. Só a área de... Olha a universitária. Rapaz eles cabem ir na Paraíba. Graças a gente tem que fazer uma recepção pra ilha viu. Porque o favor que ele tá fazendo. A gente só se paga com um favor muito grande. Ele conhece lá? Conhece não. É o Recife. Conhece o Recife. É pertinho. Tem mesmo que mora lá. Se ele ir lá... Tem que ir lá na Paraíba. Tem que ir lá na Paraíba. Tem que ir passar uns dois dias. É o senhor e a esposa de quem? É o senhor e a esposa de quem? São quanto? Eu e a minha esposa. Os filhos vão com ele. Mas vão sozinhos. Meu neto ali. A netinha. Se for tem minha casa. Tem a casa de Dona Graça. Que ela... É... É... É riqueza de... De gente. Muitas praias... Que linha vermelha ó. Viu? Aqui nós temos um tio da gente. Que quando chega lá é... É... Se sente em casa. Eu vou... Tem muito vontade de ir lá na Paraíba. É o cachorro do apartamento dele aqui ó. É. Com o bolso. É... Gente pra Noda de Óbio. Eu conheço muito aqui. Sabe aí? Portaleza também. Quando eu chego lá. Eu tenho um apartamento lá da minha irmã. É... Posso chegar a hora que quiser em Portaleza. Coisa boa. O restaurante trabalha assim muito aqui né? Trabalha muito. Não tem tempo de nada. É uma vida... Pouco presa né? Quem tem... O negócio de restaurante. Aqui a gente já tá... Minha vermelha. Minha vermelha. É padaria junto lá também né? É tudo junto. Padaria, restaurante, pizzaria. No mesmo... Tudo junto. O senhor trabalha até... Até que horas? É... É... Abre seis às dez da noite. Puxado. É. Aí aqui ó. Se fosse... Aeroporto é ali ó. O Internacional tem aquela pista lá. Aqui a gente já vai... Pegando aqui que vai seguindo... 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 E o que é que o senhor achou da... Da Copa? Me dê... Copa foi muito bacana. Muito legal. Foi bom pra vocês? Foi. Pra gente lá não... É, não chegou não. Não chega pra lá não. É só mais... E em relação às Olimpíadas também foi bom pro Rio né? Também pra gente lá não toca. Ela já fica bem no finalzinho. Isso aí. Porque ali já é... Quase baixada. Isso aí. É... Por exemplo... São João de Meriti... Esse rio é o quê? É... Esse aqui ainda é mar. É mar. É a ilha do Governador aqui. Também entrando na ilha. É. Isso aí é o HU daqui? É. Hã? Esse prédio? Isso aí é o Hospital Universitário. É, o HU que a gente chamava. É. É o Hospital Universitário. É o Hospital Universitário. Ó, a partir daqui tudo isso é a ilha do Governador. Ó, estamos numa ilha. É. Pra lá é a ilha. Aeroporto, pra ali ó. Tem que ter descido por ali. Mas ele mora por aqui também. Ele não vai pra dor. É. Aquela igrejinha a gente vê ali. Igreja da Penha. 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 Tá vendo aí ó. Tudo é pra cá. É a ilha. É a ilha. Esse que se chama na ilha do Governador. É do Governador. Já estamos na ilha já. Tá vendo o aeroporto ali ó. É. Nós vamos pegar o voo lá. É. Esse aí é o quê? O Galeão. É o Galeão. Muito grande esse aeroporto. Passar pertinho dele ali. Olha o pessoal ali na... Naquela igreja. Essa ali é o piscinão de rama. Ah o piscinão de rama. Piscinão de rama. Aquilo ali. É. É uma ali. A praiazinha bem já vem afastada do... Mostra lá. Piscinão de rama. Piscinão de rama. E a igreja da Penha é bem famosa aquela igreja. É. Os ator alunos casalados. Eu morei ali na Penha. É. Daquela morada na Penha. E tem o cartãozinho seu aí. Quando eu for pra lá quem sabe a gente vai conhecer aquelas praias lá. Eu vou lidar no prédio lá. No prédio? No prédio. Tem. Eu tenho lá no... Eu vou conhecer assim porque a gente já liga um dia que for. Eu tô indo aí a gente conhecer mesmo e levar pra ele né. É. Não. Lá chegando lá conheço tudo. Tem muitas praias bonitas também lá viu. Praias bonitas pra gente ir. É bom com uma pessoa que já conhece né. Não. Não. Com certeza. Pode se sentir indiança. Hein? Nós somos um mil. Não. Nós somos receptivos. Um mil. É um mil. Nós somos receptivos. É uma alegria de receber. Tem comida tem comida tem tudo. É um aeroporto ali. Aeroporto ali. E Jesus e o barco sempre. Isso aí. É. Alião. Isso ali também é ilha lá né ó. É. Isso aí. É porque a ilha é grande né. A ilha é grande né. Aí o Paulo Levar eu conheço. Eu conheço o Museu da Manhã. Aham. Foi lá no Museu da Manhã já? Já fui três vezes no Museu. Da outra vez que ele veio né. É. O Cristo agora? O Cristo eu já conheço. Já fui com a minha sogra também. Aí eu vou conhecer. Aí vou de novo porque minha mulher não conhece. Não é pra conhecer. É. O Cristo. O Pacaban. O Pacaban. Calçadão. Vai voltar quando? Dia sete. Ah. Tem bastante tempo aí. Tem. É porque eu não quis sair esses dias. É. Eu não quis sair não. Por causa da passagem do voo eu tava com o principal. Não foi. Não. Quando eu comprei as passagem me deram férias aí. Não tem adiantado. Então a gente tinha pegado 15 dias. Ah é. Capiceira da pista aí. É. Capiceira da pista. Do. Está de aqui. Calhão. Olha lá. Braça. Dos avião lá. Não tem adiantado. Ah é que desceu. Pronto Neide. Quando a gente desceu. A gente desceu por aqui ó. Quando a gente desceu. Desceu aí. Desceu aqui ó. É difícil. A cera da pista. Ele passou para o Castelo. ele passa. Não, Castilho é lá. O senhor acredita que eu fico perdido aqui no norte do sul, me atrapalho muito. Castilho é lá onde nós estávamos. Pois é, rapaz. Ali é Caxambi, Del Castilho. Ali mesmo é Caxambi, né? Caxambi. Del Castilho, ali é o Chaco Nova América, Del Castilho. É, porque a gente diz, eu digo toda vez que minha mãe mora em Del Castilho, mas é Caxambi. Ali está, né? Na divisa. Meia, Del Castilho, Caxambi, Pilares também. Meu tio, ele tem, o apartamento dele é no Meia. Ali está praticamente tudo. Olha o avião descendo lá. Olha o avião, ele vai pousar lá agora. Pousar lá. É. Olha, mas aí é que me dá um chovão. Fiquei jovem. É, não. É, não. Olha, se pegar pra cá, aqui é a Rio Petrópolis, tá lembra? Isso aí. Vai pra Petrópolis, pra Belo Horizonte, pra Brasília. Essa avenida é a do Caxia. Aqui vai pra Caxia. Vai pra Caxia, tá lembra? Rio Petrópolis aqui. Sei. Saiu aqui, a gente já tem uma... Petrópolis é onde tem um museu... Museu, Terezópolis. Terezópolis, que é muito bonito também. Paquetá também é muito bonito. Paquetá é uma ilha, né? É. A ilha de Paquetá. É. É. Duplo de Caxia logo igual a São Paulo aqui. Passando acho que um mês aqui, eu aprendi. Não é tão lindo. É tudo isso aqui, é tudo muito fácil. Agora, hoje o trânsito tá uma maravilha. Tá, bom demais. Muita gente fora, né? Muita gente fora, muita gente passeando. Que é Caxias ali, ó. Duplo de Caxias ali, né? Duplo de Caxias. Duplo de Caxias. Duplo de Caxias. Mas tem ido olhar o carnaval, não? Não, fui não. A gente saiu nesses dias, não. Ficou ali confinado no shopping. Nem curto carnaval, não. É por medo, né? A gente tem medo. A gente vê muita informação. A gente não curta, mas não tem medo. Porque nós somos evangíveis. É. Também. É. A gente fica, né? Melhor quietinho. É. Ficar em casa com a família assim. Tem que ter uma piscina lá, né? Olhando. Televisão. Piscina, né? A minha irmã é bom demais. O condomínio tem tudo. Olha outro avião descendo lá. Mais um lá chegando. É. Mais um descendo. E aqueles voos que passam lá no condomínio vai pro Santo Dumont. Aqueles voos que passam lá no condomínio. Aqueles voos que passam lá no condomínio. Você vê lá. Outro avião. Outro avião. Outro avião. Outro avião. Outro avião. Outro avião. Aqui é zona oeste. É. Tudo é do Caxias aí. A cidade do Caxias. Do Caxias. Olha aí. Caxias. O que é o Rio? É. Mas o Rio é muito grande, viu? É. Mas o Rio é muito grande, viu? Mas o Rio é muito grande, viu? Essa aí viu quando era pequena, pessoal. A gente viu com a rede já. Ligou. A gente nem sabia quem tava por aqui. A gente não tem contato agora. Mais de 30 gente, né? Mais de 30 anos que veio esse pessoal. Eita. Alegria, né? Tem muitos parântes aqui, mas a gente nunca veio. Tem que viajar mais. As passagens hoje são muito baratas. Tem passagens pra Fortaleza de 250 reais. Aí tem, ó. Ilha do Governador. Tem concílio lá. Tem... A gente não pegou... Não pegou uma promoção melhor. Pegou 700. E de volta. 700 e pouco. Mas a gente veio pela Bianca. Tá ruim, não. Mas por causa do período também, né? Tem que comprar com antecedência boa aí. Pra se deixar pra cima da hora que é, né? É complicado. E só vinha eu e o menino. Aí foi que a Neide disse. Não, vou entrar. Vou ter uma folga. Período de carnaval. Aí quando eu comprei as passagens me deram férias. Perdi muito tempo. Perdi o dia primeiro que eu tô de férias. Se fosse um dia normal a gente não tirava com esse tempo até aqui não, né? Quinze minutos. Esse aqui é um pouco garrafado. É muito cheio. Esse aqui é um garrafa, né? Vai. Agora vai entrar com a da volta, né? Essa favela do lado esquerdo. Ah, eu não tenho não. O canhão, né? Se eu só... Aqui é... Eu nem lembro. Esse aqui é Caxia, né mano? É Caxia. Os farralhos de Caxia aqui. Eu acho que o Rio tem mais de 100 favelas, não tem? Muito mais. Muito mais, né? É. Isso é o povo que invade, né? As terras. Vem invadido. Vai fazendo barraquinho. Vai fazendo uma coisa demais, né? Aí depois... E depois... Aí eu termino o estado escriturano, né? Você tem tanto nordestino por dentro desses lugares. Demais, demais. Demais. Cearense é só o que tem. É. Você trabalha comigo paraibano, acho que são cinco. É mesmo? Paraense são três. Cinco paraibanos trabalham com eles. Três. Paraense são três. Cearense são cinco. Cozinheira paraibano. Mas o senhor é daqui mesmo? Sou de Fortaleza. Ah, o senhor é Cearense. Cearense. Fortaleza. O senhor está aí? Aqui tem três dois mil e um. Eu tenho... Eu tenho também muita... A Sobral no Ceará. Sobral. Cidadezinho. Ela é perto da minha cidade. Ah, é? A gente... Minha sobrinha decora shopping. É. Então ela faz... Fez Mossoró. Mossoró Rio. Natal. Sobral. Aqui termina a linha amarela. A linha vermelha. A linha vermelha. Aqui já entra Rio São Paulo. A Dutra. A Dutra, né? 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 A Dutra. A Dutra, é legal. A Dutra, sim. E aqui nós estamos em São João de Miriti. Ah. A gente escuta tanto esse nome? Hum. São João de Miriti. Rio de Caxias, voltando. Voltando, né? Porque ele vai fazer um retorno. É. Voltando para Duque de Caxias, né? Quem vai para ali, é muito de Caxias. Porque Caxias é lá onde eu mostrei. Isso aqui é um motel, né? Um motel. Um motel. Só motel. Só motel. Um motel. Trinta e sete horas de hoje, ó. É. Calado. É. Ó. E o shopping ali é aqui. Jalei. Olha. Vinte e cinco minutos. Vinte e cinco minutos. Vinte e cinco minutos. Vinhamos devagarzinho. Sem correr. Né? É. Aí eu vou lá deixar você. Desço aqui e chego ali. Ó. Tá vendo o shopping? Tô vendo, tô vendo. É o shopping aí, ó. É grande esse shopping? Uma loja americana. Mas tá tudo fechando? Não. Então a gente vai dar um tempo por aqui. Não. É. Tá aberto o shopping. A praça dela. Você pode entrar. A gente fica lá na praça. Espera. É. É. Um tempo. Doze e meia. Liga pra ela. É. Ó. O senhor não precisa nem entrar. Pode fazer o retorno aqui. A gente entra. É. Pode. Vamos rodar daqui. Pronto. Tranquilo. O senhor já foi uma benção. Tchau. 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 Tchau.